Agora vamos falar de atividade física aqui no SBT Meio Dia. As atividades aquáticas, sem dúvida, fazem muito bem para a saúde. E que tal fazer natação ou hidroginástica de graça? Tem um projeto que está sendo considerado o maior de polo natação pública do país. Aqui, olha só como é que funciona. A animação toda dessa turma de hidroginástica mostra o quanto é bom cuidar da saúde. Mas para quem pensa que essa prática aquática é cara e pesa no orçamento, aqui neste polo de Itajaí, não. Aliás, não precisa pagar nada. O projeto Nadar, desenvolvido pela Fundação Municipal de Esportes e Lazer, é atualmente considerado o maior núcleo de natação gratuita do país. Mais de 3 mil pessoas estão inscritas entre as aulas dos dois polos do projeto Nadar. E o sucesso foi tão grande que as outras inscrições para o ano inteiro já estão esgotadas. O projeto contém dois polos. O mais recente foi inaugurado na semana passada. As aulas de natação e hidroginástica acontecem em turmas distribuídas entre as 6 da manhã e 10 da noite. O núcleo São João a gente atendia de 8 a 12 anos as crianças. E a hidroginástica adultos até idosos. A maioria são idosos até que participam, as aulas são fortes. E eles gostam bastante porque o desenvolvimento da qualidade de vida é notável e absurdo. De ter senhoras e senhores que chegam com a sua muletinha, com a sua bengalinha, em dois meses de aula já estão andando normal, já estão com a qualidade de vida fantástica. E nada paga o abraço deles, o carinho deles, o agradecimento pela qualidade de vida que a gente dá para eles também. Aluna das aulas de natação desde o início do projeto, quando começou as aulas a Brenda nem sabia nadar. Depois de dois anos ela já participou de competições escolares e pretende levar o amor pelas piscinas adiante. Então agora você pretende levar a natação aí para a tua vida? É, levar ela para uma vida para ver se, tipo, sei lá, é uma coisa legal e diferente de fazer. Vai ser uma grande coisa se eu continuar bem e chegar ao topo, mais ou menos, vamos dizer assim. Já essa aluna de hidroginástica está satisfeita com todos os benefícios da prática esportiva. A gente se sente muito bem, porque antes eu não fazia nenhuma atividade física. Aí começamos, não por indicação médica, eu e meu esposo, começamos para ter, fazermos mesmo atividade física. E está sendo assim, a gente está se sentindo muito melhor. A gente tem muito mais ânimo, mais disposição. E assim, os professores são excelentes. Muito bom, muito bom, recomendo.